ai cara, já começa a se vir dando risada aqui né, porque Vitória da Bahia tem se movimentado no mercado e tem realmente que fazer isso porque vai ter um campeonato brasileiro da Série A pela frente, acho que por mais que tenha um bavinho importante agora no dia 20 as finais estejam chegando o principal objetivo de todo mundo que joga a Série A é a Série A mas já tá começando aquela maluquice desviva a cabeça né lembra do, vocês estão prontas sardinhas lá de dois mil e dezoito, que acabou mal pra caramba né, já estão repercutindo aí, falando, ó não tem só um rico na Bahia e tá querendo equiparar as movimentações, a gente vai trazer repercussão sobre isso, só porque o Bahia foi mencionado, só porque o Bahia foi citado a gente vai reagir e comentar essa situação, também iremos falar sobre a apresentação de nova contratada do nosso time feminino e estrangeiro tá, Hillary, venezuelana falou para a imprensa e também novo dado do Estadão que mostra que o Bahia tem a nona maior torcida do país 7,7 milhões Bahia é gigante, cara bora que bora com mais conteúdo chama papá Fala na ação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez mais um plantão Tricolor as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você torcedor do Bahia ficar muito bem informado chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino no mínimo 3 conteúdos por dia e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente, Hillary falou para a imprensa, zagueira venezuelana, recém-contratada, vamos ver o que ela disse a apresentação da zagueira Hillary Hillary, seja bem-vinda ao Bahia primeiro eu gostaria que você se apresentasse ao torcedor falasse quais são suas características quais são seus pontos fortes primeiro eu gostaria de dar graça por você me convidar e meu nome é Hillary naika, sou zagueira minhas características são um jogo mais forte e de muita porrada, sabe? considero que sou uma uma pessoa que dentro do campo sou mentalmente forte muita porrada foi tomada a decisão de vir para o Bahia o projeto do clube para o futebol feminino te motivou? a proposta saiu, né? e já escutei muito falar algumas meninas do clube da estrutura que eles estão apoiando muito o futebol feminino e eu acho que isso é muito bom, sabe? e considero que posso ter uma expectativa este ano aqui muito grande apesar da estrutura que tem posso evoluir muito a primeira competição oficial que será disputada pelo futebol feminino está prevista em abril que é a série A2 como aproveitar da melhor forma esses meses de preparação e pré-temporada? estava pré-temporada foi forte não foi forte para mim mas também foi para minhas companheiras colega de trabalho acho que a gente vem trabalhando muito bem do lado da Lince e esperamos a gente quando chegar dia 16 de abril ter um time que possa um conjunto que possa subir a Bahia a série A1 que é o objetivo de todas nós aqui você é venezuelana mas já joga no Brasil desde 2019 eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória de como foi a adaptação ao futebol brasileiro quando cheguei aqui foi um pouquinho complicado primeiro a forma de falar as coisas expressar uma com outra companheira e fui me adaptando aos poucos e acho que cada clube que eu passei com cada treinador foi coisa muito diferente e acho que isso é uma boa experiência para mim do ano que eu vou ter jogando futebol como está o entrosamento com suas companheiras de posição você já conhecia as meninas Ayla como é que está eu só conheci a Ayla porque joguei com ela em 2022 que jogamos no Atlético Mineiro estava a Lince e vengo conhecendo o grupo conheci também a Chula a Lorena a Ariel e todas essas meninas para mim foram meninas novas mas eu acho que eu sou uma pessoa que brinca muito sabe com todo mundo dança e acho que nosso time é um time que abraça uma outra companheira e espero que cada uma de nós seja assim até o final porque não há rivalidade uma se apoia com a outra e espero que todos sejam assim até o final bacana bacana demais a entrevista da Hilary falando que não é time falando que dá porrada mesmo como zagueira que dança legal seja muito bem-vinda Hilary que possa brilhar muito e vestir na camisa do Esquadrão de Aça gente hoje é dia de Bahia hoje tem Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste e você já sabe iremos transmitir ao vivo a nossa jornada a partir das 19h30 eu conto com a sua presença com a sua participação vai aqui na publicação ativa o lembrete deixa aquele like que ajuda a gente a impulsionar este conteúdo dessa live que vai ser bem legal e estaremos na Arena Parque Santiago fique à vontade para se fazer presente fique à vontade para poder chegar junto conosco valores acessíveis um ambiente muito bacana muito legal e lá você pode assistir a partida com outros amigos e irmãos tricolores contamos com a sua presença e audiência outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para a gigantesca torcida do Esporte Clube Bahia os números chamam a atenção há muito tempo mas tem sido destaque cada vez mais frequente saiu um estudo recente do Estadão um estudo relevante de um portal que tem que ser levado em consideração que tem respaldo que tem credibilidade e esse estudo mostra que o Bahia tem a nona maior torcida do Brasil está aí nossa galera do FBI Bahia se te trouxe segundo publicação do Estadão a nação tricolor já ocupa o posto de nona maior torcida do Brasil com aproximadamente 7,7 milhões de torcedores na ordem Flamengo Coríntia São Paulo Palmeiras Vasco Cruzeiro Grêmio Atlético Mineiro Bahia à frente de Internacional Fluminense Santos Botafogo Esporte e outros então segundo o estudo do Estadão Béia tem 7,7 milhões de torcedores mais torcedores que Internacional Fluminense Santos Botafogo Esporte e etc realmente chama atenção a torcida tricolor é extraordinária e tem mostrado isso a cada jogo não só por esse número abrangente que é muito importante e gera impacto mas também pela presença no estádio isso faz muita diferença tá então tá aí não à toa este canal é o maior canal sobre o futebol de algum clube né fora do sul e do sudeste e a gente fica muito feliz por isso e a nação tricolor é realmente extraordinária é gigante espetáculo da terra como diz nosso parceiro Binho de São Caetano vamos falar agora sobre contratações Vitória da Bahia tem se reforçado aí pra temporada de 2024 pensando no brasileiro dar a Serie A não tá errado não tem que se movimentar mesmo inclusive a gente tem criticado o Bahia porque apesar de ter montado um time bom meio campo sensacional ainda tem algumas lacunas mas ó a galera já empolgada vamos ver aqui o nosso parceiro do Nordeste Elite falou eu tomei um susto quando eu vi isso daqui eu tomei um susto parece que não tem só um time rico na Bahia não quem foi que disse isso o Vitória tá on ativou o modo Master League olha só esse pacotaço de reforços que o Fábio Mota soltou aí pra todo mundo não é possível Jean Mota tava jogando com Messi o cara tava jogando com Messi tá certo ele pensou ah aqui não tem torcida futebol frio eu vou pro Barradão eu quero Furança partiu Jean Mota Luan Léo Maldi e o Luiz Adriano que você já sabe o Colossal agora começou a montar o quebra-cabeça para a Série A começou a montar eu só digo uma coisa agora tá valendo corram do Vitória tá aí rapaziada resenha né joga isso aí pra poder brincar mesmo e tudo mais acho que nosso parceiro do Nordeste Elite não tem um time declarado e tal então enfim ele também faz a brincadeira com o lado do Bahia mas muitos estão pensando assim mesmo né já empolgados pô não tem um time só não tem só um time rico na Bahia e não sei o que sendo que o nível de contratações é um pouco diferente né tirando o Léo Naldi que é um pouco mais novo e tem aí potencial pra poder ser explorado e eu julgo até como uma boa contratação os demais vão ter que se jogarem o que sabem assim no auge da sua carreira mostraram pode lhe dar um caldo mas a probabilidade disso acontecer é pequena na minha humilde opinião né porque muitos jogadores principalmente Luiz Adriano Luan já não estão com muito apetite né pra isso mas vamos ver e vamos aguardar aí né o fato é que tem Bavi dia 20 o Bahia tem que ganhar esse Bavi do dia 20 de qualquer jeito tá bom e rico de verdade na Bahia né em capacidade de investimento não sei o que é o Bahia falta refletir isso em campo e a tendência é que venha refletir isso em breve né nos próximos meses nos próximos anos e as coisas possam mudar de nível e o Bahia consequentemente mudar efetivamente de patamar se gostou deixa o like se inscreve ativa o sino compartilha deixa o seu pitaco aí nos comentários abraço até a próxima eu sou mais Bahia eu sou mais Nordeste e você?